Eu vou explicar para vocês como fazer o questionário no Moodle, só que eu vou explicar o formato Iken, que é um formato onde a gente coloca no Word, a gente faz as questões no Word, já com as alternativas, a resposta, qual é a resposta correta, e a gente importa isso para o Word. Depois, lá no Word, ele já fica prontinho no... Desculpa, importa para o Moodle. E lá no Moodle, depois a gente só tem que fazer alguns ajustes. Se precisa colocar imagem, se precisa colocar alguma coisa, som, alguma coisa adicional, alguma fórmula, a gente depois coloca lá. Mas ele já vai ficar prontinho lá no Moodle com as questões. É um formato que facilita a vida da gente na hora de fazer um questionário do Moodle. Então, a gente vai adicionar primeiro um questionário na disciplina. Para isso... Esse daqui é o tutorial que eu disponibilizei para vocês. Então, tudo isso que eu vou explicar para vocês está nesse tutorial aqui, se vocês não precisam anotar nada, que depois vocês vão encontrar tudo o que eu falar para vocês aqui. Está numa pastinha, professor, que eu copiei no uso diário. Tem uma pastinha, está aqui. Tem a pastinha uso diário questionário, pedi para copiar para o Windows C para vocês poderem ter acesso. Isso, questionário, curso de docência, curso para docência. Então, a gente vai primeiro ativar aqui no Moodle. Vocês precisam ativar a edição, certo? Para a gente ficar com os recursos disponíveis, poder criar recurso. Tudo bem? O meu tópico é o zero. Cada um está no seu tópico. Cada um está no seu tópico, certinho? Então, vamos adicionar aqui uma atividade ou recurso. Quando vocês ativam, a gente adiciona aqui, vocês vão adicionar um questionário. Aqui, não é o questionnaire em inglês, é o questionário em português, certo? Isso. Oi, professor. Não uso diário. Está aqui, questionário, curso. Esse é o tutorial. Aqui, a gente já está trabalhando no Moodle. Acrescentar recursos. Acrescentar, botão acrescentar, a gente vai dar um nome para esse questionário. A sugestão que eu dou, coloca questionário e o nome de vocês. Cada um com o seu nome. Está? Está todo mundo nessa tela? Eu gostaria que vocês clicassem aqui, no expandir tudo, para a gente ver algumas configurações que a gente pode fazer com o questionário. Aqui tem um botão, que quando vocês clicam, ele fecha tudo. Clica no expandir. Ele vai deixar todas as configurações disponíveis. A gente tem aqui duração. A duração é quanto tempo esse questionário vai ficar disponível. Para isso, a gente precisa clicar aqui. Para ativar essa duração, precisa clicar na caixinha para ativar. Se não clicar, esse questionário vai ficar disponível o tempo todo. E o limite de tempo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, clica nesse ponto de interrogação, que sempre tem uma explicação que ajuda vocês saberem o que tem que configurar naquele ponto. Na configuração padrão, os questionários não têm tempo limite. Mas se vocês quiserem dar um limite, é aqui que vocês vão fazer isso. Então, ativa e vocês vão conseguir dar um limite. Quando o tempo expirar, vocês têm aqui as opções. A tentativa é enviada automaticamente, há um período de carência, tentativas devem ser submetidas. Eu só vou mostrar aqui para vocês as opções. Nós vamos deixar tudo assim como está, mas eu só estou mostrando as opções. Depois, quando vocês precisarem fazer um questionário, vocês vão saber das necessidades de vocês naquele questionário que vocês vão precisar configurar. Período de carência de envio. Aqui, o que fazer quando o tempo expira está configurada com a opção permitir? Ah, é porque... Mas não muda nenhuma resposta. Esse é o tempo extra permitido. Então, isso daqui é só um período de carência para enviar, se por um acaso vocês usarem aqui a opção há um período de carência. É uma colher de chá. Isso, isso mesmo. Categoria de nota. Vocês vão usar... Essa configuração controla a categoria na qual as notas da atividade são postadas no livro de notas. A gente não costuma usar aqui. Tentativas permitidas. Vocês vão deixar o aluno fazer... Tentar quantas vezes o questionário. Então, aqui tem ilimitado e tem as opções para o número de tentativas. Método de avaliação. Qual vai ser a nota mais alta, a nota média, a primeira tentativa ou a última tentativa? Certo? A gente depois pode voltar aqui, quando o questionário estiver pronto, pode voltar aqui e tirar algumas dúvidas para a gente ver se vocês querem configurar alguma coisa de uma forma diferente. Ordem da pergunta. Como mostrado na tela de edição? Ou embaralhar aleatoriamente? Então, essa daqui é uma opção interessante. Embaralhar aleatoriamente. Isso evita que o aluno tenha já as respostas para passar para alguém. Nova página. A cada pergunta ou a cada duas perguntas, três perguntas, quatro perguntas? Vocês querem só uma pergunta por página? Como que é a situação? Tudo bem? Comportamento da questão. A gente não costuma mudar. Misturar entre as questões, sim ou não. Aqui, se essa opção estiver ativada, então as partes que compõem as perguntas individualmente serão misturadas aleatoriamente. Isso aqui só funciona para a questão de múltipla escolha. Os professores que chegaram, eu já inscrevo vocês na disciplina para vocês poderem usar. Então, isso aqui só funciona para questões de múltipla escolha. Aqui embaixo, ele fala isto. Isto somente se aplica às perguntas que têm partes múltiplas, tais como perguntas de múltipla escolha ou perguntas de associação. O que ele vai fazer? Ele vai embaralhar o A, B, C, D e E. Se ele fizer uma outra tentativa, vai embaralhar essas alternativas. Então, aqui, se vocês quiserem misturar, sim. Para um outro aluno, também vai estar diferente a ordem em que as questões vão aparecer. Como se comportam as questões? Feedback adiado, imediato? Como vocês vão dar esse feedback? E? Não sei, professor. Não sei mesmo o que é o CBM. A gente precisaria fazer uma pesquisa. Tem coisas no mundo? Oi, tudo bem? Eu preciso inserir você e vocês dois. Deixa eu aproveitar e fazer isso. Então, aqui, o feedback... Eu não sei, professor, o que é CBM. A gente precisa fazer uma pesquisa. Quando a gente não usa, tem coisas que a gente não usa, a gente acaba não sabendo para que serve. Eu só vou terminar isso aqui. Eu já insiro vocês dois. Opções de revisão. Como é que vocês vão dar o feedback? A revisão. Durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde, enquanto estiver aberto, ou só depois do fechamento do questionário? Se vocês querem dar o feedback só depois do fechamento do questionário, vocês vão ter que tirar esse tique de todas as opções que vocês têm aqui. Certo? Disponíveis. Aí tem que tirar de tudo. Tudo bem? Aparência. Mostrar a fotografia do usuário. Nenhuma imagem, imagem pequena. Aqui é interessante ter a imagem do usuário. Casas decimais na avaliação, duas, três. Casas decimais nas avaliações da pergunta, o mesmo que para as avaliações em geral. Aqui, restrições extras. A gente não costuma usar essas opções. Um feedback geral. No feedback geral, é um texto mostrado para os estudantes depois que ele terminou. Uma tentativa de responder o questionário. O texto que é mostrado pode depender da nota que o estudante obteve. Como que depende? A partir desse limite aqui de notas que você estabelece. Então, se ele teve 50%, você foi regular. Se ele teve 60%, você foi bem. Então, você pode estabelecer se ele teve 100%. Vocês vão escrever aqui, parabéns. E esse feedback geral vai vir para o aluno, vai aparecer para o aluno, se ele conseguir acertar tudo. Ou então, se ele cumpriu uma determinada porcentagem. Tudo bem? E vocês podem estabelecer para vários limites uma mensagem para o aluno. Bom, configurações comuns de módulo, a gente também não mexe. restringir acesso. É só se vocês quiserem. O aluno só pode fazer o questionário se ele concluir uma atividade. Então, vocês podem estabelecer uma restrição. Ele só pode fazer... Restringir acesso. Está depois de configurações módulos comuns. Acharam? Aqui, olha. Teve o feedback geral. Depois do feedback geral, configurações comuns de módulo. E aí, depois, vem restringir acesso. Acharam? Então, aqui vocês podem determinar uma... Se eu fizer isso aqui, eu vou sair da página. Então, só um instantinho. É você determinar que ele só pode fazer o questionário se ele... Vamos dizer, para ele fazer o questionário, ele precisa entregar uma atividade antes. Ele precisa ter concluído uma atividade, ter entregue uma atividade, aí o questionário abre. Então, tem essa possibilidade também. E conclusão de atividades no curso. Acompanhamento. Os alunos podem marcar manualmente a atividade como concluída. Isso é de acordo com a restrição de acesso. É só isso mesmo. É mais essas configurações, o feedback que a gente vai usar e o modo como as perguntas vão se comportar. Se vai ser aleatório, se não vai. Se vai ter a mistura das alternativas. Conforme a gente vai precisando, a gente vai colocando as opções. Tem algumas coisas que a gente não usa. Vocês podem salvar e voltar ao curso. Deixa eu inserir os professores. Só salvar isso. Pronto. Professor, qual o seu DRT, por favor? 111. 4-6-3-5. 4-6-3-5. Edivaldo. Ângelo. Obrigado. E o... Desculpa, seu nome. Patrícia, qual o seu código? O seu DRT? 9-0-4-6. Obrigada. Vê lá, por favor. Edivaldo, quem é? 29. O Edivaldo. Edivaldo. Edivaldo, você já está vendo... Eu já coloquei aqui para você ver. A disciplina chama-se teste... Não. Vivaldo. O professor Vivaldo. Deixa eu acrescentar aqui. Seu DRT, por favor, Vivaldo. Vivaldo. Desculpa, seu DRT, por favor. Para eu te inscrever. 111. 111. 111. 111. 111. Então, eu vou explicar para vocês. Pronto. Vivaldo. A Patrícia, eu acho que eu não coloquei ela ainda como... Patrícia não entrou aqui. Patrícia, desculpa. Seu DRT, por favor. 13, 9-0-4-6. Patrícia Leite. Pronto. Está todo mundo. Já. Teste Moodle é a disciplina. Tudo bem. Edivaldo, seu tópico é o 29, certo? Patrícia, seu tópico 30, para adicionar. Tudo bem? A gente só adicionou um questionário. Tudo bem? Pronto. Pronto. Agora que a gente adicionou o questionário, a gente vai criar categorias nesse questionário. Perguntas difíceis, médias e fáceis. Certo? Então, a gente pode classificar as perguntas em uma determinada categoria. Eu vou sugerir aqui que a categoria seja difícil, médio e fácil. Então, para criar uma categoria... Só um instantinho. Que me deu... É, banco de questões mesmo. É isso mesmo. Então, tá. A gente vai clicar aqui, pessoal. Vocês estão com essa janelinha da administração aberta ou ela está escondidinha aqui? Vocês têm uma janelinha aqui, administração, certo? Aqui vocês têm a opção banco de questões. Acharam? Aqui embaixo, administração, banco de questões, acharam? Em banco de questões, vai abrir aqui para vocês perguntas. Aí vocês têm categorias, acharam? Vamos clicar em categorias. Isso. Abriu para vocês essa janela? Editar categorias? Adicionar categorias. Aqui embaixo, adicionar categoria. Apareceu tudo isso aqui, né? Ou não? Não. Ah, é porque eu devo estar com outra opção. Mas apareceu aqui, adicionar categoria para vocês. Então, aqui, vocês vão... Oi? Aqui, administração, banco de questões. Abre. Aqui vocês... Estão vendo essa setinha em banco de questões? Vocês abrem as opções que têm. Tem a opção categorias. Acharam? Aqui vocês vão colocar a categoria. Eu vou colocar aqui, difícil. Se vocês quiserem colocar alguma informação, não é obrigatório. Pode colocar. Caso contrário, é só colocar no nome, difícil. Adicionar categoria. Aqui, médio. Adicionar categoria. E depois, eu coloquei difícil. É só colocar o nome no adicionar categoria e clicar aqui embaixo em adicionar. E salvar. Isso. Sabe o que está acontecendo? Eu descobri. Por que está aparecendo um monte de difícil? Agora que eu me toquei. Porque está todo mundo usando a mesma disciplina. Por isso. É por isso que está aparecendo um monte. Tem que colocar aqui, professora. Tem que escrever aqui. Médio. Adicionar categoria. Aí depois volta aqui para baixo. Fácil. Adicionar categoria. Só. E depois clica aqui. Adicionar categoria. Tudo bem. Tudo bem aqui desse lado. Eu não estava entendendo por que estava aparecendo um monte de difícil, um monte de fácil, mas... É porque difícil é comum. Tudo bem. Isso aqui é só para vocês saberem como criar categorias para depois a gente inserir as questões dentro dessas categorias. Então, a gente criou o questionário. O questionário não tem pergunta nenhuma ainda lá. A gente criou as categorias para esse questionário. Não tem pergunta nenhuma ainda dentro dessas categorias. Certo? Tudo bem? É isso que a gente fez. O que a gente vai fazer agora? Criar as questões. Na verdade, as questões já estão prontas. Vocês vão só copiar e colar. E depois a gente vai importar essas questões para o Moodle e vai dizer para onde elas vão. Se elas vão para qual questionário. Porque a gente pode ter mais de um questionário dentro do Moodle. Pode ter mais de um. A gente vai dizer, então, aquela questão, para qual questionário ela vai e para qual categoria daquele questionário. Se vai ser fácil, médio ou difícil. Tudo bem? Então, agora vocês estão com o questionário pronto e as categorias. Agora a gente vai fazer, então, as questões. As questões estão neste documento. A gente vai copiar e colar desse documento que eu pedi para vocês abrirem. este aqui, este tutorial, que vocês vão encontrar dentro desta pasta que eu pedi para copiar para o Windows Ctemp. Tem um arquivinho lá que chama questionário. O que está escrito depois, por favor? Curso para docência e assim vai. Ponto doc. Acharam? Esse arquivinho? Dentro do uso diário, questionário. Só que você... Tudo bem? Pode abrir esse arquivo lá do uso diário mesmo. Não tem problema, porque a gente não vai modificar ele. O problema é se a gente... Todo mundo abrir do mesmo lugar e fizer alguma modificação. Bom, na página... Vamos ver se para vocês está assim. Na página 4. Vocês têm lá. Segundo passo. Preparar as questões utilizando o formato Iken. Acharam? Todo mundo achou? Embaixo, na página... Aqui está o tutorial para vocês que a gente vai fazer juntos. Na página 5, tem os exemplos de questões. Tudo bem? Então, vocês estão vendo que as questões têm a descrição, a pergunta. E logo abaixo, tem as alternativas. A ponto... Reparam na primeira, perguntando o que o monstro do Lagunésio, que tipo de monstro ele é. E vocês têm a ponto, na primeira questão... Vocês acharam? Página 5. Página 5. Aqui mostra a página, professor. Página 5. Tudo bem? Todo mundo na página 5? Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem... As questões precisam ser digitadas desse jeito aqui, nesse formato, para tudo dar certo. Então, a pergunta, as alternativas usando ou a ponto ou a parênteses. Pode ser nessas duas formas. E logo depois, a resposta, dois pontos e a letra da alternativa correta. Tem que ser nesse formato. Não dá para colocar ainda imagem aqui. Vocês estão vendo que eu fiz uma questão aqui? A bandeira abaixo é de qual país? Cadê a bandeira? Nós vamos colocar depois. Isso só dá para colocar. Escute o áudio e assinale de quem é a voz. Esse áudio só vai ser colocado depois. Então, isso aqui já ajuda, porque o texto já vai todo prontinho lá para o Moodle. É mais fácil fazer aqui do que fazer no Moodle. Então, a gente pode fazer em dois lugares isso. Ou no Word, ou usando o WordPad. Ou o Notepad, que tem também a opção. A gente vai fazer no Word, que é o que todo mundo mais usa. Então, vocês vão abrir um arquivo novo, em branco. Vamos abrir um arquivo novo no Word? Documento em branco. Aqui, arquivo novo. Tudo bem? Oi. Então, Mário, a gente precisa fazer um teste. Se realmente precisa desse espaço. Eu coloquei. Eu coloquei esse espaço, mas realmente eu não sei te dizer se sem o espaço também funciona. Eu acredito que sim. Bom, no arquivo novo, em branco, que vocês criaram, vocês vão precisar copiar e colar essas questões aqui. Vocês vão selecionar todas. E vão copiar e colar aqui nesse arquivo novo. Tudo. As questões. As questões que estão na página 5. Exemplo de questões? Não. Só as questões. Até aqui, pessoal. Isso. Essa fórmula, a gente vai precisar tirá-la daqui, que eu acho que ela não vai. Nós vamos precisar deletar essa fórmula daqui. Na verdade, eu coloquei ela aí para a gente poder depois fazer essa fórmula. Vocês estão no arquivo novo? Tira ela. Pode clicar e tirar a fórmula. Clica nela e dá um delete. Tudo bem? Agora vocês vão precisar salvar. A única coisa agora é tomar cuidado na hora de salvar. Precisa salvar no formato correto para que o Moodle entenda isso como uma questão. Tudo bem? Vamos lá. Arquivo salvar como? Vocês vão escolher um lugar para salvar. Vamos salvar aqui em... Clica em computador. E a gente pode salvar no Ctemp. Lá no Windows Ctemp. Pessoal, desculpa. Esqueci de desligar aqui. Estava usando. Tudo bem? Aqui, pessoal, vocês vão dar um nome. Vocês vão dar um nome para ele. e vão mudar aqui o tipo. Texto sem formatação. Então, quando vocês forem salvar, vocês precisam colocar o nome. E aqui no tipo, tem que ser texto sem formatação. vai aparecer uma janela aqui. Isso. Vai aparecer uma janela. Texto sem formatação. Clica em salvar, vai aparecer outra janela. Certo? Aqui também precisa ter uma configuração certa. Aqui é outra codificação. Clica no botão salvar. Isso. E agora a gente vai selecionar aqui, Unicode, RTF. Aqui para baixo está em ordem alfabética. Outra codificação. Vai abrir uma janela aqui para vocês. A gente tem que clicar nessa opção, Unicode, UTF-8. Só. Isso. É só dar ok. Já está salvo. Alguém precisa de ajuda aí para saber onde é? Texto UTF-8. Vou deixar lá. Outra codificação. Unicode, UTF-8. Pronto. É isso, pessoal. O que precisa ser feito. Esse cuidado que precisa tomar na hora de fazer as questões. Tudo bem? Agora a gente vai importar essas questões para o Moodle. vocês têm tudo isso aqui direitinho. Por que tirar? Porque esse formato IK não entende imagens, porque a fórmula está como imagem. A imagem tem que ser colocada depois. É só texto e nesse formato. Aqui, pessoal, vamos voltar para o Moodle. No Moodle, a gente vai em Administração outra vez, Banco de Questões. Ele fica escondido aqui no cantinho. Pessoal, se a administração não aparecer, ou ele está escondido aqui, ou então, às vezes, ele vem para cá, para baixo. Dá uma olhadinha. Ele tem vida própria. Banco de Questões e importar. Importação. O que vocês acham que a gente vai ter que clicar aqui? Qual o formato? É esse Iken aqui. Formato Iken. E vocês vão aqui embaixo escolher um arquivo, ou vocês vão escolher esse arquivo. Aqui, Maria Lúcia. Administração. Banco de Questões. É só vocês escolherem esse arquivo de questões, que a gente, aqui, nessa tela, enviar arquivo. Escolher um arquivo. Vocês lembram aonde vocês salvaram esse arquivo? Questionário, abrir e enviar. Depois é só clicar no importar. Pode clicar sem medo. Depois é só clicar aqui. Tudo bem? Deu certo? É, continuar. Pode clicar no continuar. Pode clicar aqui no continuar. que as questões já vão... As questões duplicadas aí de todo mundo. Olha, deixa eu explicar para vocês agora. A gente tem um nome aqui de quem é, né? O bom é isso, que a gente tem um nome aí de quem é a questão. Vocês vão pegar a questão... Vamos pegar a questão da bandeira. Só para eu mostrar para vocês como que a gente faz para agora arrumar essas questões. Cada um abre o seu. Cada um abre o seu. Isso. Vocês têm lá da bandeira. Qual é a questão da bandeira? A bandeira baixa de qual país que é a primeira? Vamos clicar no lápis, que é o editar, no lapisinho. Aqui, ó. Clica no lápis. E vocês vão poder aqui editar a questão. Certo? Vocês estão vendo que já tem lá o nome da pergunta, já tem o texto da questão, né? Já tem todas as respostas aqui embaixo, com a correta. China, Bolívia, tá? Tem tudo aqui já direitinho. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui, ó, no texto da questão e acrescentar a bandeira. Então, para isso, a gente vai usar os recursos do Moodle, que a gente tem. Ele fica escondidinho aqui, ó. Alguns recursos ficam escondidos. A gente tem que ativar clicando aqui nesse botãozinho. Certo? Aqui a gente tem o inserir imagem. Acharam aqui, ó. Do lado da carinha, do smile. Tem um botãozinho, inserir, editar imagem. Acharam? Vamos clicar aqui. E clicar no encontrar ou enviar imagem. Dentro dessa pasta que eu pedi para vocês copiarem, vocês têm a bandeira. Vocês têm a bandeira da China dentro. É bandeira da China, PNG. Acharam? Depois é só clicar no inserir aqui, no botão inserir. A gente vai ter que diminuir o tamanho dessa bandeira. Oi, eu já vou já. Só um instantinho. Pessoal, olha, o que vocês podem fazer é aumentar o tamanho dessa caixa segurando e arrastando. Aqui, olha. Aqui no cantinho da caixa de texto, ela está muito pequenininha. Vocês podem segurar e arrastar aqui do tamanho que vocês precisam. E essa imagem, ela precisa ser diminuída. Precisa segurar e arrastar ela, ir arrastando para diminuir. Porque ela está muito grande. Precisa pegar aqui na pontinha, ir segurando e arrastando para dentro para diminuir. Vou ajudar vocês. tudo bem? Deu certo a questão? O problema é diminuir o tamanho dessa imagem. Então, a gente pode... Então, aqui a gente pode inserir. Primeiro inserir. Aí, aqui, olha, a gente pode aumentar um pouco para ficar melhor. Clicar com o botão direito. Inserir e editar a imagem. Onde que está? Inserir e editar a imagem. Você muda aqui o tamanho. Olha, pessoal, aqui também tem essa opção para poder diminuir o tamanho da imagem. Clicar com o botão direito na imagem. Inserir e editar a imagem. E aqui vocês conseguem mudar aqui a dimensão dela. Diminui só o primeiro, que automaticamente ele diminui na proporção o segundo. E depois é só atualizar. Então, clica com o botão direito. Inserir e editar a imagem. Muda aqui o tamanho. O meu está 129 por 86. E dá atualizar que vai diminuir o tamanho. É só vocês clicarem aqui embaixo em salvar mudanças. E vocês podem visualizar essa questão, como ela ficou, aqui na lupinha. Na lupinha, vocês conseguem visualizar. Tudo bem? Deu certo? Eu preciso explicar para vocês como coloca essas questões no questionário. Está faltando isso eu explicar para vocês. Pronto? Eu só preciso... Eu só preciso... As outras questões... As outras questões... Só um instantinho. Deixa eu só falar para eles o que a gente tem que... Eu já te ajudo individualmente. Para colocar as questões no questionário, a gente vai precisar se posicionar. É só vocês clicarem aqui em cima na disciplina. Voltar aqui para dentro da disciplina onde o questionário foi acrescentado dentro dos tópicos. Certo? Tudo bem? Vocês vão clicar em cima. Em cima do questionário. Editar questionário. Editar questionário. Acharam? Não? Vou voltar. Vocês precisam clicar aqui em cima para voltar na página inicial da disciplina onde tem todos os tópicos. Tudo bem? Dentro do tópico de vocês tem o questionário que foi incluído. O recurso questionário. Certo? Aí é só clicar em cima dele e no botão editar questionário. Tudo bem? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar as questões que vocês querem que entrem para esse questionário clicando aqui. Esse não está aparecendo. Não tem problema. Não, não tem. Tem? Está aqui. Ocultar, mostrar. Para a gente estar ocultado a gente vai clicar para mostrar. Olha isso. Lá em cima só clicar para mostrar que não apareceu. O seu atalho não está disponível. Está. Então aqui, tudo bem? Mostrar. Aqui é só vocês, então. Se vocês quiserem todas as questões, não vamos colocar todas, mas é só clicar aqui nessa caixinha de cima. Clica em todas. Ou então seleciona cada uma separadamente. Certo? E aí vai lá embaixo e clica em acrescentar ao questionário. Acharam? Com as questões selecionadas, acrescentar ao questionário. Ou então vocês podem excluir. Outra opção que vocês têm é deixar que ele acrescente questões aleatórias. Acrescentar ao questionário, quantas questões aleatórias? Aí vocês escolhem a quantidade e clica aqui. Acrescentar ao questionário. Ele escolhe aleatoriamente e coloca as questões. Eu vou colocar algumas. Tudo bem? Olha, pessoal, quando vocês mandam acrescentar, aparece aqui embaixo as questões que foram inseridas dentro do questionário. E o questionário está pronto com as questões. Como que a gente faz para visualizar esse questionário? É só vir aqui. Olha, pessoal, para poder visualizar como o questionário ficou. A administração outra vez. Visualização prévia. Olha. Próximo. Próximo. Ou pode voltar aqui. Administração, visualização prévia. Isso, eu estou... Eu estou aqui. Vocês não colocaram as questões, adicionaram as questões? É só vir aqui em administração, visualização prévia. Tudo bem? Tudo isso vocês têm nesse tutorial que eu estou disponibilizando para vocês. Está tudo isso explicado direitinho. Nosso tempo está curto, já acabou. Mas eu me comprometo no sábado. Quem estiver aí em casa, for tentar fazer o questionário, tiver alguma dúvida, se ficou faltando alguma coisa, a gente pode passar rapidinho no sábado. Tudo bem? Fazer questão... No Moodle é a mesma coisa. A gente tem a opção aqui para acrescentar as questões. A gente tem essa opção, editar questionário. e a gente pode criar uma questão nova, se quiser. Adicionar uma pergunta nova, uma questão nova, a gente pode fazer isso. Adicionar uma... Está vendo que tem uma opção aqui, adicionar uma pergunta? A gente pode escolher aqui de associação, tipo de questões, e fazer, e acrescentar uma questão do jeito que a gente quiser. Só apareceu? Uma no questionário? Na hora da visualização? Qual a opção? Você usou a opção de selecionar e depois clicou aqui, acrescentar ao questionário. Tenta selecionar outra vez mais uma e clicar no acrescentar ao questionário para ver se vai. Não, não precisa. Você pode selecionar várias aqui. Como é que ela apresenta mais? Mais no questionário? Você vai no editar questionário. Está vendo aqui em administração? Você tem a opção de visualização e tem editar questionário. Não? Achou? No editar questionário, você aparece essas questões para você e para você poder incluir. Tudo bem? Achou? Eu vou fazer isso. E aí, você vai no editar?